Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela, meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, você sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela, sempre Gabriela Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela, meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, você sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Eu sou sempre igual, não desejo mal Amo natural, é de setra e tal Gabriela, sempre Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Sou mesmo assim, você sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela 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 Obrigado.